Fala aí galera, vou mostrar aqui os novos acessórios que a gente instalou aqui na motoquinha por enquanto só alguma coisinha né, mas já vai mudando a estética da moto e vamos lá, o escapamento eu já tinha mostrado né, o escapamentinho esportivinho da Outrace tá aí o escapamento, acho que eu não tinha feito nenhum vídeo dele de dia né, pra ver né, pra ver como é que é o formato dele no claro eliminador de paralama, o tipo risoma, você usa tudo original, a seta é original, vem olho de gato original, luz de placa, tudo original a seta acho que depois eu vou pôr uma mini seta aqui pra melhorar um pouquinho a estética mas tá aí já com o eliminadorzinho, o paralama dela é muito comprido, muito estranho, não gosto não o retrovisorzinho, azulzinho, tipo risoma também, muito bonito, não sei se é tão útil quanto o original, mas é bonito pelo menos lente azul o slider que eu já tinha, já tá de zero a moto né, já tirei lá da loja com o slider é, então por enquanto são esses acessórios aí né vou colocar ainda o manetezinho articulado e aquele que dobra né, estica, aquele cheio de regulagem, o manetezinho esportivinho vai vir também azul, pra combinar aí com a cor do tanque e coloquei uma luz super branca aqui no farol, deixa eu ligar aqui com a luz super branca vê que não fica aquela cor amarelada né e tá aí ficou legal, tá ficando bonito, tá tomando forma tá ficando com a minha cara tá aí a motinha tá desse jeito aí por enquanto com o eliminador de paralama da outra cara né olha só motinha show de bola tamo aí querendo ir pras pistas mas tá difícil a traseira como é que ficou com o eliminador com a seta original não ficou feio, mas também não ficou muito bonito né a seta é muito grande então tá aí aí pra quem ainda não conhece direito a moto dá um, fazer um uns vídeos aqui bem bastante detalhe a frente dela, esse farol dela nossa, eu acho muito bonito esse farol dela essa cara de mal tá aí então fechou gostou? dá joinha inscrevam-se no canal que eu vou sempre colocar vídeo um abraço tchau tchau Obrigado.